Tem um paciente aqui que está me perguntando, o senhor pode me explicar o que é atopia? Posso? Vamos lá, as pessoas confundem atopia com reações de hipersensibilidade. Vamos lá, uma atopia, esse termo atopia indica que é uma reação alérgica, mas que tem uma ligação genética, hereditária. Então, se uma magma de caráter hereditário é uma atopia, uma rinite de caráter hereditário é uma atopia. Agora, por exemplo, um exemplo, uma paciente que entra em contato com veneno de vespas ou veneno de abelha, assim por diante, ele tem uma atopia? Não. Porque a hipersensibilidade causada pelo veneno de abelha ou de vespa, ela não é de caráter hereditário. Pode ter um paciente que nunca teve passado de hipersensibilidade a veneno de vespa ou abelha e ter uma reação muito forte a essa substância. E, consequentemente, o seu filho não necessariamente, ele precisa ter essa mesma reação que você teve. Porque esse tipo de hipersensibilidade, sensibilidade a essas substâncias, a esses elementos, a essas picaduras por esses insetos, elas não são transmitidas de pai para filho, nem de mãe para filho, nem de avô para neto. Mas a atopia, sim. Ou seja, uma mãe e um pai asmáticos, por exemplo, eles vão passar essa informação de atopia para o seu filho e, consequentemente, essa criança tem uma chance imensa, muito maior do que crianças que são filhos de pais não asmáticos. Entende? Então, a asma, a alérgica, é um tipo de atopia. Entenda, então, que a atopia tem que ter uma origem genética. Ou seja, tem que ter uma influência genética muito grande. Coisa que as outras reações de hipersensibilidade não necessariamente precisam ter uma influência genética, como é o caso da picada de abelha e de vespa. Tá bom? Então, é basicamente isso. A atopia é isso. É uma hipersensibilidade com influência hereditária genética. Tá bom? Um abraço. Obrigado pela sua pergunta. Agradeço muito aí pela sua pergunta. Vamos lá.